Olá, amada igreja, que alegria podermos estar juntos outra vez, diletos amigos, tantos quantos estejam nos assistindo nesse momento, queridos irmãos, esse é o Celebrando a Recuperação da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Um programa centrado na figura de Jesus Cristo para nos ajudar, nos auxiliar, a vencer todos os problemas, as dificuldades. Eu sou o Sidney, um filho amado do Senhor, lutando contra baixa autoestima, timidez, procrastinação, e vamos vivendo, lutando e vencendo. Nós fazemos o nosso programa, chamamos de Celebrando a Recuperação. Algumas igrejas chamam de Celebrando a Restauração, outras de Celebrando a Transformação, que é o caso do irmão Marcelo, que eu convidei para falar nessa noite. Ele é da Ipib, da 1ª Igreja Batista de Moça Bonita, e nos trará uma mensagem, uma reflexão sobre sanidade. O que cabe dizer? O que seria insanidade? Insanidade seria fazer a mesma coisa esperando resultado diferente. Ele vai nos trazer uma mensagem simples, mas elucida bem aquilo que é a sanidade. E no louvor nós teremos os irmãos Ulisses e Helena, que brilhantemente nos agracia com as suas vozes e o violão. E vamos louvar a Deus com grande empenho, com grande alegria. E podemos dizer que esse é um programa que nos ajuda a vencer os nossos traumas, nossos maus usos de algumas coisas, e traumas, enfim, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E assim, recuperados, transformados ou restaurados, nós podemos ter a nossa vida verdadeiramente voltada para o Senhor Jesus. Então essa é a estrutura do Celebrando. Não importa o nome que tenha, restauração, transformação, enfim, não importa qual seja o nome. A figura de Cristo é a figura central naquilo que nós tratamos. Nós teremos hoje, como eu disse, no louvor, a Helena e o Ulisses, que vão nos trazer uma belíssima canção, que é Falar com Deus. Coisa maravilhosa é falar com Deus. E o nosso irmão Marcelo vai nos trazer uma reflexão sobre sanidade. Vamos orar por eles então? Deus querido, Deus querido, Deus amado, Pai amoroso, nós queremos, Pai, nesse momento, Senhor, te pedir a Tua bênção, Senhor, para as nossas vidas. Nós que estamos refletindo, assistindo, louvando ao Senhor, e aqueles que estão nos trazendo as mensagens, tanto cantada, como falada, Senhor. Que eles possam ser ricamente abençoados pelo Senhor. Deus amado, nós entregamos, ó Pai, esse programa nas Tuas mãos, essa noite maravilhosa nas Tuas mãos, para que nós sejamos diminuídos, vamos, o Teu nome seja glorificado. Que a cada dia, Senhor, Tu possas crescer em nossas vidas. Pai, perdoa as nossas limitações, as nossas dificuldades, ó Pai, por isso estamos trabalhando nesse programa, para que possamos sair mais que vencedores, no nome do Senhor Jesus, que é o nome sob todo o nome. Abençoa-se, o autor, esse trabalho, em o nome de Jesus. Amém. Na oração, encontro calma, Na oração encontro paz Orar a Deus faz bem a alma Falar com Deus me satisfaz Falar com Deus que privilégio Abrir a alma ao Criador Sentir que os céus estão abertos E ouvir a voz do Salvador Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O seu amor não permite Em seu perdão encontro paz Falar com Deus é o que preciso Pois Ele é fonte de poder Só me dá vida faz sentido Pois me dá forças pra viver Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O seu amor não tem limites Em seu perdão encontro paz Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz E as obras que Ele faz O seu amor não tem limites Em seu perdão E o seu perdão encontro paz Oi, meu nome é Marcelo Um filho amado de Deus Em recuperação Agradeço ao irmão Sidney Da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro Pelo convite E quero compartilhar com vocês Esta palavra da parte de Deus Boa noite, amados Sou Marcelo Gomes Um filho amado de Deus Em restauração e recuperação Da baixa autoestima Da proclastinação Da inveja E de outros atributos Que eu vinha carregando sobre mim E não sabia que estava sobre ele Eu achava que era o cara Mais perfeito do mundo Antes de conhecer Eu celebrando a restauração Fui parar lá através Por causa de uma caneta Que eu fui devolver ao pastor Jofre Mas agradeço por ele Ter me emprestado essa caneta E eu fui devolver Aonde eu vim parar hoje Muito obrigado, pastor Jofre Muito obrigado mesmo pelo convite Agradeço o senhor, o pastor Marcos Primeiramente agradeço a Deus E agradeço toda essa equipe Que ficou em estar do nosso lado Esse tempo todo Nessa caminhada Que eu celebrando a restauração Recuperação É todos os dias A gente tem que se recuperar Se restaurar todos os dias É um tratamento Terapêutico, cara Ou coisa maravilhosa Ou doze passos Que poxa, doze Virar doze de novo E eu vou fazer doze outra vez E vou continuar fazendo Porque é muito bom Quando eu cheguei lá Estava escrito Ser proibido a entrada De pessoas perfeitas Falei Não é pra mim Mas era pra mim mesmo Eu achava que eu era O cara mais perfeito do mundo Achava que Depois de Jesus Eu era o cara mais certo Da face da terra Quando eu vi A realidade Meu querido Meus irmãs Meus irmãos Olha só Estava tudo errado Na minha vida Tudo errado E tudo dando errado E eu investindo Naquele velho homem Ou seja Jesus Passou a integrar A minha vida Eu conhecendo a ele Tentando viver O velho homem Como é que você vai investir No fracasso Já não deu certo Não investe mais não Jesus é o foco É o caminho É a salvação É a libertação É a cura É a instauração É a recuperação Então segue em frente Porque Viver na sanidade É muito melhor Do que viver na insanidade Porque a insanidade É a perda Da nossa perspectiva E do senso de limite É repetir a mesma coisa Esperando resultados diferentes Pode-se também dizer Que é a procura Por algo fora de nós Comida Poder Sexo Droga Relacionamentos Para preencher vazio Que está dentro de nós É viver a vida Do nosso jeito Sem considerar A existência Do poder superior Que é Jesus Isso é loucura Então vamos Para a sanidade Galera Sanidade É mais do que parar Com uma adicção Ou comportamento Errado Sanidade É ter Expectativas Realistas Sobre nós mesmos Os outros E nosso processo E nosso processo De restauração Para a terra Vieram ali Viram ali Brasas E um peixe Em cima E pão Quer dizer Um pão Logo que desceram Para a terra Viram ali Brasas E um peixe E pão O que aconteceu Pedro Pedro era o cara Que era fantástico Para os olhos De quem Eu os seguia Que eu os acompanhava Quer dizer Pedro era o pescador Era o cara Era brabo Era isso Era aquilo Mas na verdade Não era nada aquilo O problema de tudo É porque queremos Reviver algo Ou experiências Que já deu errado No passado Pedro foi a mesma coisa Pedro é um exemplo Para a gente Tirar Como sabedoria Olha isso Pedro era pescador De peixes Deus Jesus falou assim Eu vou te transformar Cara Você não vai ser mais pescador De peixes Você vai ser Pescador De almas Ou seja Jesus ia dar um treinamento Para ele Olha isso Ele ia treinar com Jesus Para não viver Os velhos hábitos Da insanidade No passado Ele ia viver A sanidade Dali para frente Gente Olha que coisa maravilhosa Não sei Se com vocês Já aconteceu algo Que já deu muito errado No passado E quando a gente vê Estamos fazendo Tudo de novo Pedro era pescador De peixe Ele era A Bíblia diz Que Jesus chegou Na vida de Pedro E ponto Acabou Pedro já não é mais Aquilo que era Pedro É o que Jesus Está determinando Ou seja Você não é mais O que as pessoas falam Ou o que você pensava Que era Depois que você passa A conhecer o poder superior De Jesus Mano Você não pode viver As coisas velhas As coisas passadas Porque foi coisas Fracassadas Que não deram certo Então Vem para a realidade Vem viver o hoje Esquece o passado O passado já era E vou te dar uma dica Não tenha Excesso de futuro Na sua vida Porque o excesso De futuro Causa ansiedade Isso não é bom Viva o hoje Viva um dia De cada vez Viva Só por hoje Só por hoje Dá um passo De cada vez Um dia De cada vez Não tenta atropelar O futuro Que o futuro A Deus pertence Nossa vida É um estalar de dedos Pedro É o que Jesus Está determinando Sobre ele Não é mais De pescador Ele Jesus disse Pedro Você é um pescador De peixe Mas eu vou Te transformar Em pescador De almas Jesus liberou Uma palavra poderosa Sobre a vida De Pedro Depois dessa palavra Jesus Pedro Não serve mais Para ser pescador De peixe Porque sobre ele Havia uma palavra Muito poderosa Sobre você também Amado Tem uma palavra Muito poderosa Gente Não é porque vivemos Nós Tínhamos aquela É A ciência Sempre falou Dessa forma Os pesquisadores Quer dizer Pesquisavam Que o cara É filho de pobre E tem que ser pobre Ah Teu pai separou Você vai separar Seu pai batia Na sua mãe Você vai bater Na sua esposa Não Você tem que ser A diferença Você tem que viver A sanidade Guerreiro Esquece O passado Ah Minha família Era assim Era É dessa forma Você É o hoje Viva O hoje Ame Respeite Perdoe Enquanto Há tempo Para fazer isso Porque depois Que eu Parti Já era Então Pedro está sendo Treinado Para ser Pescador De almas Mas Como aconteceu Como acontece Com a gente Pedro voltou A ser pescador De peixes Pedro voltou A repetir O mesmo erro Ou seja De quando Jesus o encontrou Isso é errado Já não estava Dando certo Em coisa nenhuma Quando Jesus Chegou na vida De Pedro Ele estava Lavando a rede Sem nenhum Peixe Já não estava Dando certo Antes de Jesus Aparecer Mas Jesus Chegou E isso é um Recomeço Mas infelizmente Tem gente Que não entende O amor De Cristo Quando chega A nós Nossa vida Muda Tudo que Passou Antes Não serve Mais O passado Já era Porque agora É tudo Restaurado Pelo nosso Poder Superior Jesus Só ele Pode restaurar A sanidade Dando-nos Nova Oportunidade Assim também Nos celebrando A recuperação Ajudando-nos A viver Pelo propósito E não Pela necessidade Sabendo disso Temos que viver Um dia de cada vez Difícil viver Um dia de cada vez Sabia? Pois é É o maior desafio De viver o propósito Mas ainda tem gente Que insiste Em viver Pela necessidade O que falar sobre isso? Viver pela necessidade Certamente Essa pessoa Está vivendo Aquilo que está dando Certo para alguém Quem não vive Por propósito De sanidade Está sempre Tentando Fazer O que está dando Certo Na vida De alguém Isso é muito ruim Isso é muito ruim Porque você tem que procurar O seu propósito Qual o seu propósito? Fala para mim Qual o seu propósito? Viver em sanidade Ou viver em sanidade Ou insanidade Se o seu propósito É viver Por sanidade Esquece o passado Vive o dia de hoje Vive o dia de hoje Porque o amanhã Já falei lá atrás O amanhã pode ser tarde demais Fica difícil É Quem deixa de viver A sanidade Sempre está copiando o outro Lembre-se Quando você Abandona seu propósito Para reviver em sanidade Ou necessidade Você leva algumas pessoas Junto com você Pessoas que estão No mesmo processo De recuperação De restauração Por sua culpa Vai abandonar Por minha culpa também Vai abandonar E viver o que? O que você quer viver? O erro novamente Investir no velho homem Já era Esquece isso A Bíblia diz Que Pedro voltou A pescar E passou a noite toda Sem pescar nada Sabe por que Ele não conseguiu Pescar nada? Não? É porque Essa já não era Mais a vida de Pedro Mas mesmo assim Como nós Ele voltou A fazer o errado Investir no velho homem Como você vai investir No fracasso novamente? Poxa Poxa Você já não deu certo Lá atrás? Não investe nisso mais não Eu fico pensando Por que Pedro Na primeira vez Que jogou a rede E não pegou nada Ele não voltou Para a praia Para viver o que Jesus Havia liberado Sobre ele Acho que Pedro Não voltou Pelos mesmos motivos Que os meus E talvez os seus Que pode ter sido O orgulho A vergonha O egoísmo Entre outros motivos Que são tratados Pelo nosso poder Superior Jesus É bem melhor Gente É bem melhor Voltar Agora Que está perto De Jesus E reconhecer Que errou E que não Deveria ter saído De perto dele E do seu propósito E que não Quer viver Mais por necessidade E sim Pelo propósito Que é recuperação E restauração E resolver a vida Agora Do que achar Que vai resolver A vida amanhã Ou em alguns anos Faz isso não Faz isso não Porque hoje É o que você está vivendo O amanhã Como eu fiz lá atrás É o estalar de dedos Se tem que dizer Que ama Olha nos olhos Da pessoa amada E fala Eu te amo Você tem que liberar O perdão Libera o perdão Agora Deixa pra liberar O perdão Depois que a pessoa Partir Chegar lá No caixão Seja lá onde Ela estiver Ai Me perdoa Você vai ficar Com essa culpa Pro resto da sua vida Faz isso não E se alguém Por me ouvir Muito obrigado Gente Tem uma excelente noite Amém Obrigado Senhor Pela mensagem Que acabamos de ouvir Que Pudemos Oh Pai Louvar ao Senhor Com o cântico E com as nossas vidas Eu Te peço Uma noite Abençoada Uma semana Rica da tua presença E que nós possamos A cada dia Cumprir os teus desejos Não nos permite Desviar dos teus caminhos Pedimos isso No nome De Jesus Que é um nome Sobre todo nome E pra glória Desse nome Que te rogamos Amém Eu queria deixar Uma reflexão Para essa semana Que está lá No capítulo 6 Do livro de Mateus Nos versos 25 Até o 34 Então tenhamos Uma semana Abençoadíssima Amém